Alguém me falou do amor De um Salvador, um Filho de Deus Que sofreu em meu lugar E pra me salvar Por me morrer Pouca coisa eu entendi Mas eu senti Que algo em mim mudou Toda vez que eu penso em Deus Eu posso sentir O Seu amor Invadiu todo o meu coração Inundando o meu ser de um prazer Bem maior Que qualquer emoção Que ultrapassa o meu entender Invadiu todo o meu coração Inundando o meu ser de um prazer Inundando o meu coração Através de quem vier Inundando o meu ser de um prazer Inundando o meu ser de um prazer Entender Que ultrapassa o meu Entender Inundando o meu ser de um prazer